Olá, boa tarde, Deus abençoe a todos vocês nesta linda tarde de quarta-feira, dia 12 de julho, pelo menos aqui em Salvador, região metropolitana, o tempo limpo, muito sol, regiões do sul aí, parece que muita chuva, tempestade inclusive, previsão para tempestade em algumas regiões do sul, é, granizo, chuva aí, gelo pessoal, pedra de gelo chovendo aí, caindo aí na região sul do Brasil, por aqui, o sol está bem quente, o céu está bem azul, limpinho, limpinho, olha só que novidade, aqui na Bahia, região metropolitana, Salvador, tá? Pessoal, vamos falar aqui sobre a portaria de número 897, já falei hoje cedo, né? Façando aqui alguns pontos, o ponto passado que eu destaquei hoje cedo foi a questão do CPF estando irregular perante a Receita Federal, vocês beneficiados do Bolsa Família, poderão ter os seus benefícios cancelados, suspensos, bloqueados, mas isso a partir de 1º de janeiro de 2024, então, esse cruzamento de informações do Cade Único com a Receita Federal, vai começar a valer a partir do ano 2024, beleza? Então, qualquer situação no seu CPF, a partir do ano que vem, vocês poderão ter o seu benefício, suspensos, bloqueados ou cancelados, beleza? Já foi passado isso, e eu sempre aconselho, nos últimos vídeos que eu fiz aí hoje mais cedo, que vocês consultem o seu CPF, o quanto antes, e faça essa consulta periodicamente, para ver se não mudou a situação do seu CPF, se tiver lá, regular, está ok, irregular, há alguma pendência, e vocês resolvam a pendência, também deixei no outro vídeo, o link, tanto para consulta, como para resolver pendência em relação ao CPF, CPF irregular, perante a Receita, não tem nada a ver com nome sujo, nome negativado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Também, pessoal, na portaria, regulamenta, o fim da suspensão do Bolsa Família para os pescadores, quando estiverem recebendo o seguro-defeso, mas também, só começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024, este ano, se vocês receberem o seguro-defeso ainda, os seus pescadores artesanais, ainda terão o seu benefício, o seu Bolsa Família suspenso, pelo mesmo período que vocês recebam aí o seguro-defeso. Erros vêm acontecendo constantemente, agora mesmo de novo, vocês suspensos após ser liberado em junho, suspensos de novo em julho, muitos estão corretos na suspensão, porque faltou aí descontar uma parcela, alguma coisa desse tipo, mas a maioria diz que não, que já foi descontada todas as parcelas, inclusive até a mais, e mesmo assim foi suspenso de novo. Então, para acabar com essa pirriação, porque a gente não tem nenhuma resposta dos órgãos competentes, a partir do ano que vem, acaba isso. Vocês poderão receber os dois benefícios juntos, poderão receber o seguro-defeso e o seu Bolsa Família, que é direito de vocês, beleza? E sobre também, pessoal, benefício para as nutrizes, as mães que amamentam, aqueles R$ 50,00 que foi adicionado ao texto, na votação da medida provisória do Bolsa Família, que até então não estava sendo pago ainda. Então, as nutrizes, as mães que amamentam, vão começar a receber os R$ 50,00, para as crianças de 0 a 7 meses incompletos. Então, eu achei até que seria até os 9 meses, que deveria ser o normal 9 meses, mas não, eles deram só até 7 meses incompletos. Então, vocês mães que têm crianças de 0 até os 7 meses incompletos, a partir ainda de setembro, vai estar recebendo mais R$ 50,00. Lembrando que esta mãe e essa criança que estão no cadastro, então, esta mãe ainda vai receber mais R$ 150,00 desta criança, porque as crianças de 0 aos 7 anos incompletos, têm direito a R$ 150,00. Então, vai ser somado R$ 150,00 mais o R$ 50,00 da amamentação, da nutriz, vai dar R$ 200,00. Os benefícios são acumulativos. Então, vai receber as mães que estiverem com crianças de 0 a 7 meses incompletos, R$ 200,00. Em vez de R$ 150,00 ou R$ 50,00, vai ser os dois juntos, fechando R$ 200,00. Dos 7 meses em diante, só R$ 150,00 até os 7 anos incompletos. Mas isso, como eu falei, aqui na portaria, diz que a partir do mês de setembro, será disponibilizado o pago este benefício para as mães que estão amamentando suas crianças. Beleza? Pessoal, no mais, por enquanto, de relevante é esses três assuntos do CPF, o seguro-defeso, isso aí já vem falando há algum tempo já do seguro-defeso, né? Que será a partir do ano que vem, acaba essa picuinha toda aí para vocês. Do CPF, está aí a questão do CPF, né? Se está em regular, vocês podem ser cancelados do programa. Então, procure sempre consultar o CPF de vocês. Pessoal, o CPF irregular na Receita Federal não tem nada a ver com o nome sujo, aquele nome negativado. Aí já é outra situação. Não tem nada a ver com o programa Bolsa Família também. Nome negativado, nome sujo, vocês continuam recebendo sim, o Bolsa Família não implica em nada. Agora, já o CPF irregular, você terá sanções. Pode ser um bloqueio, suspensão, ou até mesmo cancelamento. E os novos aí que estão aguardando ser aprovados, estiverem também com o CPF irregular, poderá não ser aprovado, porque o CPF não está regular. Tem que estar regular. Consultem. Eu deixei os links para consulta nos vídeos anteriores. Vocês vejam lá os vídeos anteriores, e lá vocês vão poder consultar. E se tiver alguma irregularidade, lá também tem um link para vocês regularizar o CPF de vocês. Valeu? No mais, é só isso aí. O joinha, o like e o gostei. Se inscreve no canal. Qualquer novidade mais, estarei aqui passando para vocês. Comenta aqui abaixo do vídeo, se vocês têm aí alguma dúvida.